Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradecido ao Bispo Ides, toda a diretoria da igreja, pela oportunidade de falar com vocês aqui nesta noite. Gostaria de convidar, antes de qualquer outra providência, para que pudéssemos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 10 ao 17. Livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 10 ao 17. Bom, já que alguns estão ficando em pé, fiquemos todos. Diz, pois, assim a palavra de Deus. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, tá darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. E acordado pois Jacó, acordado pois Jacó do seu sono, disse, Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Amém? Podês assentar. Antes de entrar aqui no tema, no assunto, estou agradecido por essa noite. Meu pai está aqui com a gente. Todos vocês sabem que ele, em razão da pandemia, tomou todas as cautelas, juntamente com a minha mãe, ficou em casa. Mas mesmo assim foi acometido pela Covid. Mas Deus guardou, sustentou. E ele nos prestigia aqui nesta noite. Fico muito feliz, pai, com a sua presença aqui, neste momento. Minha mãe está lá na cantina, ajudando a Micaela. Meus irmãos, tema proposto, é um tema bastante conhecido da igreja, e que eu venho refletindo muito sobre ele. Quando o bispo disse que nós fez a escala aqui dos pastores que ministrariam este mês, eu falei, meu, está lá na frente. Mas lá na frente chegou, viu, Lincoln? E a gente fica meio apertado, né? O pastor Samuel falou, Lucas, a melhor coisa é não preocupar. Tá bom, então, não vamos nos preocupar. Vamos deixar Deus agir. E eu lendo essa história de Jacó, e a gente escuta a vida de Jacó desde menino, no departamento infantil, da trajetória de vida dele, e das coisas que ele fez, e das coisas que Deus prometeu na família dele, comecei a refletir um pouco o quanto eu li essa passagem aqui. E o que eu quero trazer nessa noite aqui é uma reflexão sobre a vida do homem antes de Deus e depois de Deus. A vida de um homem que andava confiado nas suas forças e um homem que começou depois a andar confiado nas forças de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que têm impactado muito a vida de todos nós, mundo afora, em razão do momento ímpar da história da humanidade que estamos a viver. A gente olha para o retrato da família de Jacó, a gente começa a ver problema. A gente começa a olhar para o retrato de qualquer família, a gente vai ver problema. Então, ele é igual aos outros, cheio de problemas. E o interessante, que um dia no corredor da igreja aqui, eu ouvi dizer, pessoal conversando, e eu escutei a conversa. Alguém disse, você ficou sabendo do fulano? Não. Pois é, a sogra dele está internada e tal, e contou. Foi aí, alguém falou, pois é, rico também tem problema. Rico também vai no hospital. Isso tem muitos anos, pastor Isaías. Porque, comentando que todos temos problemas e todos temos dificuldades. Toda família tem as suas lutas, e na família de Jacó não era diferente. Todos nós sabemos que Jacó nasce, é o irmão gêmeo de Esaú, mas já nasce pegado no pé de Esaú. Alguns dizem que já nasceu caçando confusão. Outros dizem que ele já nasceu escorado no irmão, e deixou o irmão fazer força para arrastar ele. Então, cada um tem a sua visão. Mas, o importante, antes do nascimento dele, Deus fala que o maior serviria o menor. Até aí, tudo bem, faz parte. Isso, alguns despontam mais na vida, e prosperam, e carregam a família, e ajudam. Mas, naquele tempo, quando fala da primogenitura, é algo muito impactante. Ele seria o líder da família, e aí vem alguém e diz, olha, o menor, Deus pega e fala, o menor vai ser senhor do maior. O maior vai servir, e ele que vai conduzir o povo aí. E aquilo entra no coração do pai e da mãe. Entra no coração da família. E aí começa o primeiro problema. Há o queridinho do papai, e há o queridinho da mamãe. Aquele que a mãe protege, é aquele que o pai protege. Eu sou de uma família de seis filhos. Lá em casa não tinha espaço para ter o preferido, não. Tinha o espaço para aquele que era o mais necessitado, o mais apertado. Tanto a minha mãe, quanto o nosso e meu pai, sempre procurou tratar a todos de igual. Até chegar no caçula, viu, doutor, isso. Chegou no caçula e muda. Mas, tinha o preferido da mamãe. Ele recebia, podemos conjecturar, o café da manhã reforçado, um almoço especial. A mãe fazia lá o franguinho caipira, não vou fazer isso aqui, porque Jacó gosta desse jeito. E o Exaú, preferido do pai. O pai tentava colocar ele nos negócios, conjecturando aqui, trazendo para uma realidade nossa. Porque Jacó, Isaac sabia da promessa, mas tentando, não, ele é o mais velho, vamos empurrando aqui. Começa um primeiro problema naquela casa, cisão. Começa a divisão de interesses. Aquele lar, ainda que tivesse a promessa de Deus, ainda que possuísse a bênção de Deus, eles tinham seus problemas. Nós, hoje, temos promessa de Deus, nós temos a graça de Deus, mas nós também enfrentamos problemas. A diferença, que lá, Dani, Jacó e a sua mãe, não foram atentas, ou atentos à palavra do Senhor. Eles quiseram ajudar a Deus. E tem hora que o problema está tão forte na nossa porta, que nós também queremos dar uma inteirinha para Deus. A Bíblia sempre relata que Deus não precisa de ajuda para cumprir a palavra dEle. Então, Deus, para cumprir a palavra dEle na sua vida, Ele não precisa de ajuda. Ele vai cumprir. Faça a sua parte. A dEle, Ele vai fazer. Não precisa de inteira. Não precisa de empurrão. Deus, Ele é papo reto na conversa dEle conosco. Ele é um bom Pai, misericordioso, poderoso, porém justo. Porém justo. Lá, quando Davi foi levar a arca da aliança, de volta para Jerusalém, enquanto está lá fazendo todo aquele movimento, usa, um dos que estava lá ajudando, enquanto a carroça com boi, vamos dizer assim, ou o carro de boi estava lá levando a arca, que eu imagino, pastor, que numa curva daquela lá, a carroça deu uma balançada na roda, usa, foi segurar a carroça, Deus contrariou. E aquele cara morreu. Porque ele falou que não precisava da ajuda para conduzir a aliança dEle. Isso é sério. Então, eu quero o primeiro ponto aqui. Se Deus tem uma promessa na sua vida, meu amado, fica tranquilo. Minha irmã, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Ele tem os caminhos dEle. Ele tem os caminhos dEle. Mas, então, há aquela trama. Mãe e filho se juntam para enganar pai e o filho, ou pai e o irmão, no momento da bênção. Então, Isaac chama Esaú e manda que ele prepare lá uma carne especial de uma caça para que após tomar a sua refeição pudesse ministrar a bênção sobre o filho mais velho e aí esperar que acontecesse o que tivesse de acontecer, esperasse a morte. mas já garantindo a bênção. A mãe chama lá Jacob, fala, rapaz, vai ali, prepara um carneiro, faz tudo aqui, eu vou preparar a comida, pega a roupa do seu irmão, se passe por ele, né? e os dois deveriam ter aparência totalmente distinta, e a Bíblia fala isso, que um tinha peludo e o outro era mais tranquilão. Mas aí, muito normal para quem morava no deserto ou para quem mora no deserto e não se cuida a cegueira por conta da areia e os ambientes ali. Isaac, então, já estava cego, já não conseguia enxergar, mas ele ouvia. E resumindo aqui essa história, Isaac, ao receber lá o guiçado dele na mão de Jacob, ele falou, a voz é de Jacob, mas o cheiro e a roupa é de Esaú. Eu estou confiado em você, ou Jacob, ou Esaú. Estou confiado em você, que você é o Esaú, não o Jacob. E então ministra a bênção sobre ele. Esaú fica tão revoltado que jura de morte com seu irmão. Imagina, um pequeno ajeitamento gera uma cisão tão grande na família que gera promessa de morte. Juramento de morte. E a bênção que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, ela não gera morte, ela gera vida. Ela gera alegria, ela gera paz. Então, quando Deus está prometendo algo para você, as coisas estão acontecendo em paz, pode ter certeza, Deus está abrindo e cuidando do caminho. Dificuldade é inerente à vida. Davi tinha a promessa de que seria rei de Israel. E ele não quis ajudar a Deus. Os seus aliados, por várias vezes, aconselhou Davi a matar Saúl. E Saúl, por algumas vezes, esteve literalmente nas mãos de Davi. se Davi matasse Saúl, ninguém iria acusá-lo, porque Saúl estava numa perseguição a Davi, injustamente. Mas Davi falou, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Davi teve o princípio da honra, ele honrou o rei, ele sabia que a promessa de ser rei estava com ele, mas ele não atropelou o tempo de Deus para ele. Jacó não soube honrar o pai, não soube honrar o irmão. Em muitos momentos da vida, nós temos que parar. Dia desse, o bispo falou aqui que enquanto o negócio está muito apertado, é melhor deitar e dormir. Que Deus fala com o povo quando você está deitado. E sabe, bispo, estava uns dias complicados, eu falei, sabe na coisa, eu vou deitar. Quem sabe dormir. Se eu dormir, Deus vai conduzir, lembrando a palavra do Senhor. Então, até hoje a gente tem que parar, esperar, e aguardar o sinal da providência de Deus. Não dá para você avançar. Se Davi avançasse, talvez ele não teria sido o rei, tão vitorioso como ele foi. Jacó avançou e ele pagou um alto preço para receber o que Deus tinha prometido para ele. Ele recebeu. mas ele perdeu a sua família. Sua mãe, temendo perder os dois filhos, vá até o pai e fala, olha, não tem outra saída para nós aqui. Nós temos que mandar Jacó lá para Labão. Lá para Labão. E ele ficar um tempo lá até que Exaú aplaque sua contrariedade. Exaú também era um cara complicado, mas eu não vou focar nele, quero focar em Jacó. E então Jacó sai da sua casa e tem esse primeiro encontro com Deus aqui. Ele estava aproveitando, ele estava na casa de Deus, tendo Deus próximo dele e ele não percebia Deus. Ele não percebia Deus. quão terrível é este lugar. E ele diz aqui, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Muitas vezes Deus está do nosso lado, está onde estamos e nós não percebemos ele. Nós temos que atentar os ouvidos. Profeta Samuel ainda criança, ele foi chamado por Deus. Samuel, Samuel, ele correu lá no profeta Eli, honrando o profeta. Pois não, foi na terceira e Eli falou, não, é Deus que está falando contigo. Enquanto vier a voz de chamar, respondeis-me aqui e tal. Ele ouvia, mas não tinha discernimento. Ele buscou discernimento no pastor. Fique atento à voz de Deus na sua vida. Fique atento ao ambiente onde você está. Será se o ambiente onde você está, está permitindo Deus estar ao seu lado? Ou será se você está onde Deus está e não está percebendo Deus ao seu lado? Jacó no susto percebeu que Deus estava com ele. Ou no mesmo ambiente que ele estava. Aí ele faz um voto. O interessante é que seus pais, seus avós já haviam tido encontro com Deus. Mas ele faz um voto e faz todas as suas argumentações e fala, olha, se o senhor for comigo e eu puder voltar e tal, eu vou ser crente. O senhor vai ser o meu Deus. Numa leitura interpretativa eu posso entender então que Jacó era filho de crente. Ele não estava crente. Ele sabia do poder de Deus, ele sabia quem era Deus, mas ele não estava navegando na direção de Deus ou com a direção de Deus. Aí ele vai lá para a terra do seu tio. Cara, aí eu fico olhando a vida de Jacó junto de Labão. É uma vida atribulada. Decisões erradas nos fazem pagar um alto preço. Um alto preço. Não tenha pressa em tomar grandes decisões na sua vida. Consulte quem tenha que consultar. Atue corretamente. minha avó Maria Eusébia dos Santos sempre gostava de dar uns conselhos para mim. Quando for numa festa come nem que seja uma colherzinha de feijão para você chegar lá e não passar vergonha nem fome. Se atalho fosse bom era caminho então vai sempre pelo caminho não pega atalho. É eu era menino era sempre trazendo isso e ensinando sobre Jesus até que um dia lá em Palmeiras eu acordei pela manhã sonhando que Jesus tinha voltado e eu pegava no pé da minha avó para ir para ir o céu tentando pegar no pé todo toda toda vez que eu tomei uma decisão em que consultei as fontes certas e não dei ouvido as orientações eu me dei mal vou contar um aqui rapidinho estava com os meus 19 anos de idade já vai um bom tempo eu queria abrir uma papelaria cheguei no meu pai pai eu quero fazer isso 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 meu filho não é tempo não é tempo pai mas eu estou jovem eu não tenho nem namorada e não sei o que não sei o que quero fazer meu filho não é tempo você está bem empregado você está no local bom fica lá pai se eu tiver de abrir a loja agora e tiver de sofrer então que eu sofra logo falei isso para ele meu irmão foi uma época difícil ou melhor a época mais difícil que eu vivi em todos aspectos primeiro ano da loja foi muito bem segundo ano perdi tudo que tinha no primeiro e fiquei devendo tive de fechar a loja a minha alegria era chegar sexta-feira à noite que aí o banco estava fechado não tinha mais ninguém para pagar e a minha tristeza era segunda a reginal porque tinha conta para pagar e não tinha dinheiro foi um tempo pesado até que um dia eu lembrei da palavra que eu tinha dito ao meu pai fiz uma oração na casa que eu morava aqui com ele na José Hermano ali embaixo lá embaixo perto do bom fim lá no quintal de casa orando de madrugada Deus me perdoe eu entrei nessa latada eu que falei mas tenha misericórdia me tire daqui ele ouviu o meu clamor naquela noite mas ele é bom misericordioso gracioso mas justo Lucas ok agora você vai pagar o preço fui virar mascate virei mascate prendendo calça jeans e camiseta levantava de manhã viro para a esquerda ou para a direita e foi um tempo até que pude retornar ao trilho até que pude retornar ao trilho um conselho que eu não ouvi que você saiba ouvir os conselhos de Deus na sua vida nessa noite aqui mas eu olho a vida de Jacó naquela família visitar parente é a melhor coisa que tem não é isso? cansei de passar férias na casa da minha tia era bom um dia almoçava na casa de um na casa de outro sem compromisso era muito bom e é muito bom não é você viajar que pobre não viaja né Welton visita parente então você vai visitar os parentes agora mesmo eu estou ensaiando caçando um jeito de ir lá na casa do Paulo meu irmão para visitar e dar uma despesa para ele mas chega um tempo que o parente olha para você atravessado pô cara você não vai desconfiar não? não vai desconfiar não? até que dia vai isso aqui? e aí Labão olha para Jacó e fala pô esse rapaz dá para ser meu gerro mas dá para ser meu peão eu vou segurar esse cara aqui e pôs Jacó para trabalhar Jacó empolgado entusiasmado começa sabe Luiz eu não queria nunca ter um patrão igual a Labão ele troca o salário de Jacó durante dez vezes todo combinado era ruim para Labão todo combinado não dava certo Jacó fica apaixonado pela filha do patrão imagina cara longe de casa sozinho gama na filha do patrão patrão vê opa oportunidade de segurar esse cara é bom de serviço e aí ele tinha de comprar o dote sete anos de serviço e cai ali eu te amo demais mas eu não sei se eu dar quanto trabalhar sete anos sem ter você perto de mim primeiro eu não ia fazer aquele trato de Jacó não eu ia trazer você primeiro pensou que eu ia falar diferente não aí ele vai é enganado pelo sogro tempos antigos regras antigas 14 anos trabalhando para ter o seu casamento irmão isso não é vida ele estava perto dos seus parentes mas não era tratado como parente ele era tratado como empregado porque ele fala sofria com o calor do dia e com a geada da noite deserto é isso fui lá na Jordânia Micaela me deu um presente fui lá na Jordânia acompanhar o bispo e eles não falaram para nós que ia fazer frio lá para os dois aí pegou chuva e neve e estava sem blusa de frio imagina a luta nossa lá mas nós podemos sentir um pouco daquela luta de Jacó calor de dia e a geada da noite mas tem mais Labão o tio patrão explorador não aceitava ter perdas cada ovelha que morria Jacó tinha de repor tinha de repor pastor Isaías é igual colocar gado à meia só morre de quem põe o gado nunca do fazendeiro não é isso então é isso o cara vivia sofrido amargurado porque não tinha condição os seus cunhados já não olhavam com a cara boa para ele então não tinha mais almoço dia de domingo porque porque isso decisão mal tomada decisão mal tomada mas Deus na misericórdia dele não esqueceu de Jacó não esqueceu das promessas dele Deus na misericórdia dele não esqueceu das promessas para a sua vida ele não esqueceu das promessas da sua vida para a sua vida eu não sei o que Deus prometeu para você não sei mesmo mas saiba de uma coisa Deus vai cumprir Deus vai cumprir não bastasse a Bíblia dar o testemunho de Gênesis a Apocalipse dos cumprimentos das promessas de Deus todos nós aqui já passamos por experiências capazes de demonstrar a grandeza e o poderio de Deus na nossa vida para cumprir aquilo que ele tem para nós meu pai morava lá na Corgazul congregava na Abelha chegou lá eu já contei isso aqui ele chegou conversando com a minha mãe andando de carroça para chegar no culto e conversou com a minha mãe que queria mudar para a cidade para dar escola para os meninos e tentar ter uma perspectiva de vida melhor chega na igreja culto lá da igreja levanta um profeta e fala meu servo aquela conversa que você e sua esposa estava tendo no caminho para a minha casa eu estou contigo pode ir que eu vou te abençoar eu vou prosperar os seus filhos vocês vão ser vencedores vocês vão ser vitoriosos morávamos aqui na Rio Grande do Sul casa de aluguel dois quartos sala cozinha seis filhos oito pessoas morando e dormindo numa casa de dois quartos tinha problema chegam as irmãs lá procurando um outro endereço sério e a minha mãe atende aquelas irmãs e não era a casa da minha mãe não era aquela casa que elas procuravam mas aí a irmã fala não, então vamos orar com a senhora e aí pega e ora e fala minha serva tenha ouvido as suas orações eu vou te dar a casa que você tanto me pede não tinha programa minha casa minha vida não tinha programa casa verde e amarela não tinha financiamento de banco não tinha nada disso aí você pensa no outro mês comprou a casa não no outro dia os problemas acabaram não mas havia uma promessa de Deus na vida da minha mãe na vida do meu pai na vida daquela família assim como Deus falou contigo que tem uma promessa no seu coração Deus prometeu Jacó eu vou te abençoar você está indo para a terra de Padã eu vou te abençoar lá eu vou te prosperar mas não contou o tamanho dos problemas que ela enfrentaria assim como Deus também não contou para o povo de Israel contava para sair do Egito que enfrentaria guerra dificuldades e lutas porque senão eles não teriam ânimo para deixar o Egito eles não teriam ânimo por muitas vezes nós só queremos a vitória e pensamos na celebração e esquecemos que a vitória é resultado de luta e de trabalho em todos os aspectos Deus cumpre a parte dele qual a sua parte? pastor João e uma rosa formaram em contábeis há alguns anos e eles receberam uma taça grande uma condecoração da faculdade que eles foram os dois melhores alunos no curso de contábeis da faculdade durante o curso todo deles eles fizeram bem feito a parte deles a parte de Deus Deus está fazendo o escritório dele está indo está rompendo está avançando porque tem promessa mas ele está fazendo bem a parte dele o que é que você está fazendo? a sua parte não a parte de Deus mas então Deus olha para Jacó Jacó é hora de voltar é hora de regressar e aí toda uma articulação para que ele então volte para a sua casa ou volte para a sua família eu anotei umas dez páginas já estou quase na última aqui só fica rindo não é pastor Samuel não é o senhor não é? mas ele para voltar para a sua casa Deus fala para ele voltar ele fala com Labão Labão não quer deixar Labão não quer perder um bom funcionário Labão talvez esperava a oportunidade de numa outra mudança de negociação salarial retomar o que estava perdendo para Jacó Jacó também não era não era flor que se cheire ele tinha lá a história da ovelha listrada da malhada não tem aquela história toda lá e ele foi articulando e tomou o rebanho do sogro eu também era velhaco espertinho e aí ele vamos para voltar e aí ele arma para voltar chama a sua esposa suas esposas e diz que a família da família de Labão já não era com ele já não dava moral para ele outra cisão Jacó enfrenta outra cisão sai-se sem sem despedir do sogro talvez da sogra dos cunhados não tem festa de despedida não tem foguete não tem nada o avô não pode abraçar os netos imagina vocês que são avós os seus meninos os seus netinhos mudando para longe vocês não puderem dar um abraço neles não é fácil não é fácil Labão então se revolta junto com os seus amigos as suas famílias e vai atrás de Jacó mas quando Jacó volta ele já volta agora na direção de Deus Deus então intervém a favor de Jacó olha você está no caminho que Deus trilhou para você inimigos vão levantar mas tem uma coisa Deus vai intervir a seu favor Deus visitou Labão em sonho olha aquele lá você não mexe não Maurício Deus está olhando para você e está dizendo olha ninguém mexe com o Maurício o Maurício é meu seus inimigos vão levantar para cair e aí então há um reconcílio entre Labão ali há uma antes desse reconcílio há uma lavada de roupa suja eles falam que querem um para o outro ali e Labão falou olha eu não vou te levar de volta não vou tomar o que é meu a minha família porque Deus não deixou eu podia fazer mas Deus me visitou e falou para eu não te fazer mal ou seja o coração de Labão era para tentar o mal contra o genro seria outra confusão mas isso me fala muito ao coração quando Jacó no Val de Jaboque ele voltando e nós passamos naquela região montanhosa ali e o guia falou olha o Val de Jaboque é aí Jacó trilhou passou lutou com anjo em algum desse lugar aí nós lá do lado da Jordânia e aí a gente pode imaginar aquela cena de um homem atribulado de um homem angustiado de um homem sofrido e com as marcas do tempo ele está voltando para sua casa mas rompeu o primeiro desafio que era discórdia com a família da esposa ou das esposas mas pela frente uma promessa de morte um juramento de morte porque Exaú falou que ia pegar ele tem uns caras que quando prometem só Deus tem uns caras que quando prometem só Deus quando eu era menino isso aqui eu vou contar mas com um coração bem alegre meu pai olhava assim lá em casa nós acertamos ou se não ele falava assim depois que o fulano foi embora nós conversamos o pai pegava na mão do fulano e o fulano ia embora ou se não você corria lá e botava duas calçadinhas para depois conversar ou se não você ia para a oração me lembro um dia eu passei umas águas lá em Porá e eu estou partindo para encerrar aqui e aí um dia menino lá não tinha televisão em casa bem crente e aí eu fui lá num boteco lá assistir os trapalhões e eu esqueci do culto minha mãe e meu pai preocupado que o menino sumiu quando eu cheguei em casa aquele alvoroço mas tinha uma visita lá em casa então eu não apanhava naquela hora pastor Eliseu eu corri para a cozinha lavei todas as vasilhas todas as vasilhas não ficou nada que eu não tivesse lavado quando a minha mãe chegou olhou ela riu você livrou do couro pelas vasilhas que você lavou ela estava na cantina ela estava na cantina lá rindo escutando rindo ela não vai lembrar disso mas eu lembro lá em Porá morava ali ao lado da pessoal ali lá da lambari então você tinha essas histórias então tem gente que promete aí Deus vem muda a história livra você daquele pepino ali daquele problema e as coisas vão andando mas no Valdejabó que entra um homem que era considerado enganador pelo seu irmão e pelo seu pai que a sua atitude não honrou o pai não honrou a família dele e criou o cisão entra no Valdejabó que um homem que para o seu sogro também foi um enganador porque fugiu abruptamente ou o deixou sem nenhum tipo de articulação de diplomacia e aí no Valdejabó que aquele homem que para muitos deveria ser condenado encontra-se com Deus ou com o anjo e luta com ele a nossa luta deve ser travada com Deus em oração a nossa luta deve ser travada no nosso quarto de oração diariamente a pegar-se intensamente como diz aí os pregadores orar, orar, orar até que se tenha orado e a conversa dele foi direta eu não te deixo se não me abençoar até canta a música aqui eu lembro da irmã Tânia esposa do pastor João cantava com com pandeirinha aqui né eu não te deixo enquanto não me abençoar o que é que você quer quem é você qual o seu nome difícil a situação para aquele homem reconhecer quem ele é reconhecer a sua pequenez reconhecer as suas deficiências reconhecer os seus erros não é fácil chega diante do juiz a testemunha tem que dizer a verdade somente a verdade tem umas perguntas que ele gagueja e tal mas o acusado tem a sua vida lida ali claramente sem curva e tem coisa que difícil de ouvir mas é o cara é a ficha dele é a ficha do cara que provocou a cisão na família a mãe ficou desfiliada perdeu o filho a bíblia não retrata que eles se encontraram novamente então ele fala eu sou Jacó que enganei meu pai que roubei enganei meu irmão que eu saí fugido sem nada na mão eu sou Jacó que fui lá para o meu tio e trabalhei lá muito fui enganado e enganei eu sou Jacó que Deus de meu pai apareceu a mim e mandou que eu voltasse voltasse para consertar voltasse para o meu lugar voltasse para a minha casa voltasse para o meu banco da igreja voltasse para o lugar onde Deus tem para mim eu sou esse cara sou esse cara que ninguém acredita na minha palavra os meus cunhados não acreditam em mim pensam que eu estou solapando eles eu sou o cara que as minhas mulheres brigam por minha conta e eu deixo elas brigarem e não entro com intervenção tempos antigos regras antigas aí então o anjo olha para ele e fala assim então tá bom conheça a sua história Deus conhece a sua história Deus conhece a sua história o mais escuro da sua história Deus conhece mas ele pega e fala então tá bom Jacó você reconheceu as suas deficiências você reconheceu as suas limitações então a partir de hoje a partir de hoje você não mais será Jacó mas será Israel porque entrou aqui acabado arrasado triste acusado mas você sai daqui hoje um príncipe porque lutou com Deus e prevaleceu a luta de Jacó agora já não era mais com Exaú o problema dele estava resolvido porque ele lançou diante de Deus todas as suas dores todas as suas dificuldades aí os estudiosos falam o seguinte melhor que se levante o sol sobre o Israel que manqueja do que se ponha sobre um Jacó mentiroso Deus é justo não é? pois ele para ser coxo tá bom você está mudado mas agora você vai ser coxo vai arrastar a perna aí vai ter a minha marca para todos saberem que eu que sou com você já não é a sua força que vai fazer você vencer Exaú ou seus adversários ou seus inimigos mas eu eu é que vou fazer você vencer e Deus está dizendo para você não é a sua força é ele que vai fazer você vencer Jacó por sua má conduta foi exilado na terra prometida da sua terra prometida com nada menos do que o seu cajado mas ele retorna como um príncipe rico mais coxo ele saiu enganador e retorna com abundância mais quebrantado e contrito de espírito é isso que Deus quer de nós um coração quebrantado um espírito contrito diante dele na dependência plena dele e olha que essa palavra fala muito mais comigo aqui hoje que com você Deus quer um espírito quebrantado um espírito dependente dele um autor aí ô Lincoln Williams não sei o sobrenome dele não depois eu te falo diz o seguinte quando foi quebrantado por essa mão poderosa Jacó deixa de lutar e se apega com um pranto e súplica e súplicas ao mesmo Deus que lhe tinha ferido então ele recebe a vitória e o glorioso nome de Israel Deus tem vitória pra você Deus tem vitória pra você Jacó venceu você também vencerá ele continuou tendo os problemas que ele teve que encontrar Isaú ele continuou tendo as dificuldades da vida tinha uma família grande filhos complicados mas agora ele tinha a promessa de Deus na vida dele Jacó a partir daquele momento estava inteiramente na dependência de Deus que nós possamos caminhar inteiramente na dependência de Deus e Jacó agora Israel ele sabia em quem ele cria o que que Jó fala bem sei Senhor que tudo podes nenhum dos teus planos pode ser impedido lá em Timóteo 1.12 também fala sobre isso que nós devemos saber em quem nós cremos mas tem uma coisa e termina aqui Jacó fez um voto se eu for e voltar e der tudo certo eu vou ser crente e vou pagar o voto e vou pagar o voto e Deus lembra Jacó Jacó você está lembrando de ir lá em Betel fazer um altar e sacrificar a mim Jacó então chama a sua família e fala resumidamente aqui eu estou pondo palavras aqui minha família vamos santificar vamos nos santificar vamos nos preparar porque nós vamos a Betel nós vamos aonde? a casa de Deus vou pagar o meu voto vou sacrificar a Deus vou cumprir o que eu prometi e vou ser crente agora nós já somos crentes em Jesus nós não estamos sendo crente porque os nossos pais são crentes eu sou agradecido ao meu pai e a minha mãe que me ensinou o evangelho mas eu estou igual aquela turma que foi evangelizada pela mulher samaritana olha eu já eu vim por Jesus porque você falou dele para mim mas eu continuo com Jesus porque ele falou ao meu coração não porque você está dizendo mais então nós agora temos que ter as nossas próprias experiências com Deus e a minha palavra para fechar aqui é prometeu cumpra honre as pessoas que estão ao seu lado honre a sua família honre seus pais honre seus filhos honre a igreja que Deus tem dado oportunidade para que você congregue e não queira fazer ajeitamento Deus não precisa disso Deus não precisa disso e o final da sua história que pode ser hoje pode ser amanhã final desse ciclo que você está vivendo será de vitória será de realização será de conquista será da bênção de Deus você não vai ter que lutar mais contra homem porque você já venceu a batalha na oração pelo sangue de Jesus Jacó tornou-se vitorioso e transformou-se em Israel o Israel que nós conhecemos aí é daquela origem lá porque ele soube reconhecer a sua dependência a sua fraqueza a sua limitação continuou sendo homem continuou tendo as suas limitações continuou tendo as suas deficiências mas ele continuou agora com o coração sincero Deus eu estou limitado mas o senhor me ajuda Deus eu sou fraco mas a sua força é grande Deus os adversários são muito mas o senhor é muito mais e é isso que eu quero consintar você nessa noite a deixar o seu altar pronto para ofertar sacrifícios a Deus e saber que quanto você está na presença de Deus a sua vida é transformada a sua vida é melhorada que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite e ao Bispo Ides muito obrigado pela oportunidade de falar com esse rebanho tão precioso e tão amado por todos nós Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe